Hoje a gente trouxe a meninada para passear, como o lugar é meio longe, eles vieram de carro. Aqui, para pegar essa meninada. Tinoco, deixa eu levar o Tinoco, você pega outra, filho? Olha aqui, Léo, sai desse aqui, Thiago, ela está tão bonitinha. A gente vai passear, só que a gente vai passear num mato, num lugar bem interessante, cheio de novidade. Mas você está com sono, meu filho, você está com cara de sono, né? E a gente vai fazer um passeio divertido, porque hoje é domingo, é dia de passear, né? Ainda bem que a gente é de três, né? E cada um tem um. Peraí, você fica trabalhando para tirar do carro. Bem, eu tinha prometido para essa criançada que domingo ia ter passeio, né? Aí amanheceu o dia chuvoso, nublado, mesmo assim nós vamos cumprir o passeio. Ó, só que a gente tem que ir um pouco devagar, que elas estão de barriguinha cheia. Olha aqui. Então, olha aqui a preguiça da mamãe. Nossa senhora. Olha, não, e olha a cara de sono que está isso aqui. Então. E aí? Vamos lá? Bora? Então vamos, passear todo mundo. Vai, vai. Pronto. Bora? Bora, criançada. Ó, vou ter que virar a câmera aqui. Bora, Dara, vem ainda. Bora, gente. Não, não. Olha aqui para trás. Olha a criança. Que alegria. Ei, espera a gente. Vamos lá. Ó, Dara. De novo. Não sei o que vocês estão fazendo aí no domingo, mas a gente está aqui, levando a criançada para passear, fazer exercício, enriquecimento muito legal para elas. É, e a gente prometeu que domingo ia ter passeio, né, filho? O Tinoco está feliz, está explorando a cara. Não, elas não. Não, e ele vai liderar elas para... Olha lá, Chiquiti. Ah, olha. Ah, não. Não, meu. O Tinoco é mais gato do que cachorro, né? Olha. Tinoco, quem você acha que vai precisar sair no meio do mar? Tinoco, você está achando que você está na sua casa? Ele está. Na sua casa da selvagem? Ah, meu amor. E a azul já sumiu, né? Estão aí passeando. Ele está curtindo, Tinoco. Peguei. Deixa eu ver se está com preguiça. Está com preguiça? É a hora da massagem? Está muito cedo para a massagem, né, meu filho? Está cedo. Meninada, vocês estão achando que vocês estão livres da natureza? Está todo mundo achando que está livre? Está dando uma alegria, filho. Quem está passeando, pai? Cadê? Olha só que faz. Minha filha, você está achando que você é selvagem já? Você está... Você está se sentindo em casa? Vem cá, minha filha. Vem cá, mãe. Vem cá. Vem. Vambora lá. Senão você vai ficar perdida. Vem. 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 Mamba, vem. Você quer curtir o seu passeio de domingo? No máximo, né? Vem, minha filha. Vamos, minha filha. Vem, minha filha. Vem, paizinho. Vem cá. Eu estou querendo me divertir ainda. Só aqui. Você está se divertindo, minha filha. Você está achando que sua vida agora vai ser aqui no mato? É. Está achando? Está achando, pai. Ah, pronto. Agora vai ficar correndo. Pique e pega. Vem. Não saiu como a gente esperava, não. Porque elas ficaram muito cansadas. Elas estavam todas esbaforidas. Tinoco já foi embora na frente. E agora esses dois vão acabar de chegar de carona, né? E elas estão cansadas e a gente também, né? E assim terminou o passeio de domingo que eu prometi para elas. Bora, né? Acabar de chegar. Vai lá para nós?